O agricultor que estava esquecido, o agricultor familiar, não o agricultor do agro, mas o agricultor familiar, aquele produtor de batata doce, de mandioca, de alface, de repolho, aquele produtor, no seu interior, se sente valorizado por estar sendo gratificante essa entrega de alimento. E a comunidade, no geral, que não olhava, hoje está tendo outros olhos para a cooperativa, para as associações. No movimento junto ao MST, junto ao Sindipetro e hoje junto à SPTA e Fundação Pão para o Mundo, a gente chega junto ao CRAS, junto às escolas, a sociedade, no geral, enxerga de outra maneira essas cooperativas que estão ali faz 10, 20, 30 anos batalhando por uma agricultura familiar, por uma agricultura agroecológica, pela produção sustentável, mas que por tempos ali estavam bem esquecidos. E quem produz o alimento no Brasil é a agricultura familiar. 10, 11 anos atrás se criou o Coletivo Triunfo, em função dessa necessidade de organizar os agricultores, produtores, produtores de semente e também produtores de produtos para se entregar nessas comercializações. E aí surge mais uma necessidade, a formação, a criação de uma cooperativa. Então se cria a Coafetrio, que hoje é a que assumiu toda a responsabilidade de fazer essa organização, essa mobilização e essa comercialização dos produtos. Isso aqui no município de São João do Triunfo. Mas ligados ao Coletivo Triunfo, tem outras cooperativas, que no caso a Cafpal Palmeira, a Cufa Eco de São Mateus do Sul, e também começam a surgir em outros municípios, movimentos de criação de cooperativas. Então a cooperativa já tem conseguido alcançar bastante número de projetos, até pela questão da certificação orgânica, porque é um ponto meio que histórico em Rio Azul. A gente nunca teve agricultores orgânicos produzindo e comercializando no município. É a primeira cooperativa com um grupo de produtores certificados, direto no mapa, que vem produzindo e comercializando, vem enfrentando várias barreiras no município e na região, mas tem conseguido comercializar. Então a gente escreve projetos de PAA e PNAE e, graças a Deus, temos conseguido primeiras colocações, pela questão de qualidade e também por ter esse diferencial da produção orgânica. A gente já escreveu dois projetos de PNAE e de PAA e os dois foram contemplados, a cooperativa já está em funcionamento. Então a gente tem esse diferencial e também PNAE nas escolas estaduais, a gente tem conseguido colocar quinzenalmente agora, mesmo com a pandemia. Então os agricultores estão conseguindo sair da produção de fumo ou diminuir a produção de fumo e conseguindo diversificar suas áreas e produzir alimento, que é que para muitas famílias é uma coisa que eles achavam impossível, né? Diminuir a produção de fumo e conseguir produzir alimento e comercializar no município. Então está sendo um projeto que está ajudando muitas famílias e a ideia aí é construir mais parcerias para poder aumentar ainda mais famílias beneficiadas, tanto produzindo quanto recebendo alimentos saudáveis aqui no município. Foi interessante a questão de nós ter honrado e a questão de nós ser coletivo, né? Porque nessa época muitos produtos, ou já está debaixo da terra com plantio, já na zona do pessoal, né? Ou simplesmente já nas outras entregas nós já teríamos gastado, né? Foi na questão do arroz. E daí se articulamos, né? Para poder trazer a compra em conjunto, né? Do lado do Rio Grande do Sul, do arroz orgânico, né? E vindo para a ST. Mas eu acredito que está sendo, assim, uma experiência boa, né? Então está sendo um exercício que vai ter que virar rotineiro, né? Então, como nós estamos apenas um ano, né? Então, nessa questão aí da cooperativa aqui no município, né? Mas a gente já está sentindo essa experiência aí que, além de nós estarmos fazendo essa ação cooperativa com os nossos agricultores, a gente não é rivais com as demais cooperativas, né? Então, a gente está se tornando parceiro, né? Então, esse medo que eu tinha, né? Como a gente já tinha essa amizade aí com as demais cooperativas, eu tinha esse medo. Ah, nós vamos fundar uma cooperativa, a gente vai ficar rival da cooperativa de Rio Azul, lá da cooperativa de São Mateus. Mas a gente está vendo que é bem diferente. A gente vai estar se unindo, vamos estar formando essa parceria que vai estar beneficiando os nossos agricultores aqui e os agricultores em gerais, né? Então, é tudo agricultura familiar, né? Então, isso é muito interessante, você trabalha em conjunto aí com as nossas cooperativas vizinhas. Música